Olá, pessoal do SciCast Podcast. Senhor Silmar, eu estou aqui provando que eu estou no trânsito de São Paulo. Não posso provar que eu estou ouvindo o SciCast, porque infelizmente ele está no celular e eu estou gravando pelo celular, aqui é a Brice Guerreiro. Mas assim, esse é basicamente o trânsito que eu pego todo dia, aqui em São Paulo, no caminho da Zona Oeste para a Zona Leste. Estou trabalhando na Zona Oeste e moro, infelizmente, na Zona Leste. Se eu morasse no interior de São Paulo, por exemplo, se eu morasse em Itu, eu chegaria mais rápido, mas infelizmente não é a realidade. Eu quero agradecer o programa de vocês, que é muito bacana, muito divertido e me faz esquecer um pouco que eu estou parada no trânsito muitas vezes, nem andando ou então em velocidade de autoescola, como agora. Eu estou a 20 por hora, sem descuidar do trânsito, é claro. Mas eu quero realmente agradecer. Obrigada a todos vocês aí, não só você, mas a todos vocês do SciCast, a Bel, ao Jorge, à Estrela de Curitiba, aos professores que vão aí. Eu quero realmente agradecer pela companhia diária aí que vocês me fornecem todas as tardes aqui em São Paulo. Realmente vocês são necessários. Obrigada. Não parem, por favor, não parem. E é isso aí, agora com licença que eu vou voltar a ouvir o SciCast número 29, que já começou muito, muito polêmico, muito bacana. Obrigadão, hein, pessoal do SciCast. Tchau, tchau.